Meu nome é Erika e hoje eu vou pintar essa galinha. Eu achei linda essa galinha, eu vi ela no Pinterest. Ela, na verdade, é assim, olha, ela vem com uma casinha, mas aí o vídeo fica muito longo pra fazer. Então, eu vou pintar só a galinha, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde tá esse risco aqui no Pinterest. Se alguém souber quem fez o risco, aí avisa pra mim, pra gente dar os devidos créditos, por favor. Então, vamos começar. Eu tô com o pincel da série 421, o número 6. Eu vou começar aqui com o vermelho, o tomate. Eu molho sempre meu pincel na aquarela, mesmo quando é vermelho. Preenchi a crista com o vermelho, agora eu vou vir com o vinho. Vou fazer uma sombra aqui embaixo, olha. Desse lado aqui, e agora desse lado. Seco sempre meu pincel pra poder esfumar. Vou pegar mais um pouquinho, e bem aqui próximo ao laço, eu venho com o vinho novamente. Sequei o pincel. Se você quiser, pode fazer com o cabo amarelo. Deixa eu até vou pegar um aqui. Peguei aqui da série 151, o número 2. Aí, esfumei. Agora, eu venho com uma isca do branco, e vou clarear bem aqui. Seco meu pincel. E esfuma um pouquinho. Mais aqui um pouquinho de branco, e aqui também. Sequei. Toda vez que eu for esfumar, eu preciso secar e tirar o excesso de tinta. Essa faixinha, eu vou fazer com o erva doce. Pode ser com o soft também. Deixa eu lavar melhor meu pincel, que tá com vermelho ainda. Só vou preencher. Agora, eu vou vir com uma isca do verde grama, e vou escurecer, olha, embaixo aqui do laço. Ainda foi muita tinta, deixa eu tirar aqui no pano. Do outro lado. Aqui embaixo. Só um pouquinho de tinta. Aqui nesse cantinho, perto da crista. Bem pouquinha tinta, ó. Posso fazer aqui esse... Tem uma espécie de uma preguinha, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Deixa eu aparecer... Aparece essa aqui também. Aqui embaixo. Vem perto aqui da crista. Pegou aqui um pouco, deixa eu tirar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na gola, e vou preencher com erva doce. E eu vou pegar o verde grama, e vou escurecer aqui nesse cantinho. Embaixo do queixinho dela, ó. Aqui em volta. Seca o pincel pra esfumar. Eu só tô fazendo isso pra aproveitar, já que eu tô usando o verde. Já vou fazendo tudo que tem verde. Ó, aqui embaixo do pescocinho dela, do papo. E esfuma. Tô com o pincel 151, número 2 ainda. Mas, usa o pincel que você achar melhor. Aquele que você já tá acostumada. Molhei meu pincel aqui na aquarela. Vou escurecer aqui também, ó. Aqui nesse lacinho, onde ficaria o nó. E esfuma também. Agora, eu poderia fazer só bolinhas brancas. Fazer um poazinho. Mas, eu quero fazer mais tampa. O pincel 311, número 2, da Keramik. E vou pegar o Tutti Frutti. E vou fazer aqui, olha. Bolinhas. Só uma bolinha. De forma aleatória. Aonde eu quiser. Agora, com o rosa escuro. Vou escurecer aqui, ó. Aqui na pontinha e aqui embaixo. Seco. E esfumo um pouquinho. Agora, eu venho aqui e esfumo, ó. Agora, com um pouquinho do branco. Eu vou marcar embaixo da boquinha da rosa, ó. Faço um risquinho aqui em cima. Do lado. Do outro. Do outro. Do outro. Do outro. Fazer mais uma. rosa escuro aqui em cima e embaixo. Seco o pincel com um paninho. Esfumo um pouquinho, ó. Sequei. Pego o branco. Coloco aqui embaixo da boquinha da rosa. Agora, eu faço um risquinho em cima com o branco. Um risquinho aqui do lado. Do outro lado. Então, um, dois. Um, dois, três, quatro. Fazer mais uma aqui. Cinco. Ajeito essa aqui. Eu vou fazer assim, todas as rosinhas. Agora, eu pego um pouquinho do púrpura. E escureço aqui, ó. Só um pinguinho no miolinho. Em todas as rosinhas. Agora, com o branco, eu vou fazer umas bolinhas brancas, olha. Um púrpura. Agora, o rostinho dela, eu vou passar, olha, o clareador. Com todo o rostinho dela. E agora, eu vou preencher, olha, com o branco. Só vou preencher. Enchi com o branco, menos os olhos, o bico e o papo. Agora, eu vou vir com cinza claro e vou fazer uma sombra, olha. Aqui embaixo do laço. Se você não tiver o cinza claro, pega o cinza mesmo e coloca um pouco de branco, até ficar bem clarinho. E aí, eu faço aqui uma sombra em volta desse laço aqui, na parte de baixo. Aqui nesse cantinho dos olhos. E aqui do outro lado. Seco aqui meu pincel. Aqui também, ó, bem pertinho do bico. Desse início do bico. Sequei. Vou esfumar aqui um pouquinho. Agora, eu venho com o branco, clareio aqui na testinha dela. Quando estiver mais seco, eu posso reforçar. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro. Vou fazer aqui uma bochecha pra ela, ó. Mas eu venho e esfumo bastante, ó, pra ficar bem suave. Vou pegar um pouquinho do cinza claro. Vou passar aqui, ó, embaixo do bico. E aqui do papo também. Só um pouquinho. Seco. Seco. Com o meu pincel sempre, pra poder esfumar um pouco. Pegar um pouquinho do branco. Vou colocar aqui embaixo dos olhos. Vem um pouquinho do branco. Agora, o bico, eu vou pegar o branco, só aqui na pontinha. Aí, já vem com o amarelo ouro. Uma isca do cenoura. Pode ser também o laranja, se você tiver o laranja. Eu não tenho, só tenho cenoura. Então, vai ser o cenoura. Mais um pouquinho do branco aqui na ponta. Eu vou preencher o papo. Só vou preencher. Preenchi com o vermelho. Esse vermelho é o vermelho tomate. Vou pegar agora o vinho. E vou fazer uma sombra aqui, ó. Seco. E dou uma esfumada. Pego uma esquinha, bem pouquinho. E aqui embaixo do bico, olha, faço outra sombra. Eu posso agora colocar aqui somente o branco. Mas, como eu tô com o laranja que eu usei no bico, eu vou colocar aqui um pouquinho do laranja. Laranja não, cenoura. E aqui nesse cantinho também. Eu vou colocar o branco sobre eles. Dá só, só uma esquinha do branco. Pra dar um volume. Esse cantinho aqui também. É só um pouquinho mesmo, ó. Agora, com o pincel da série 421, número zero. Eu vou preencher, olha, essa parte branca dos olhos. Agora, eu vou pegar o azul turquesa. Pode ser qualquer azul clarinho que você tenha aí. Agora, eu vou pegar aquele pincel da Keramik, número 2. Vou vir aqui, olha, com o azul marinho. Vou fazer aqui um contorno. Agora, eu vou puxar os risquinhos pra dentro, ó. E agora, eu vou preencher com o preto. Somente preencher. Preenchi os dois olhinhos com o preto. Agora, eu vou contornar todo o olhinho dela com o preto novamente. Inclusive, aqui, ó. Contornei todo o olhinho dela. Pra fazer isso, é melhor um zerinho. E agora, eu vou puxar aqui, ó, os filhos dela. Porque ela é meio extrábica, né? Aqui nesse cantinho, eu vou reforçar também dois risquinhos só do outro lado. E agora, eu vou fazer aqui a bolinha branca. Como ela é extrábica, então, as duas aqui... Bem vesguinha mesmo, né? Aqui, eu vou fazer um risquinho, ó. Mais uma aqui. Pra pintar a galinha, eu vou usar o azul marinho. Olha só, eu vou colocar o azul marinho em alguns lugares. A minha tinta tá bem diluída com um soro fisiológico. Então, aqui nessa parte, eu não vou passar o diluente ou clareador. Pode ser que depois eu molhe o pincel na aquarela silk. Mas, olha só, a minha tinta tá bem diluída. E o tempo aqui tá bem... Bem fresquinho hoje. Aqui também eu vou colocar um pouco do azul marinho. Aqui, nessa parte de baixo. Toda manchada, tá vendo? Agora, eu venho com o preto. E continuo o preenchimento com o preto. Bem nas bordinhas, eu vou vir depois com o pincel pra ficar melhor, né? Porque o pitoal é grande e eu posso acabar errando aqui. Olha só. Agora, eu só venho... Pondo o preto... Nos lugares onde está branco, né? Onde eu não coloquei o azul marinho. Passo pelo azul marinho também. Olha só. Então, nas bordas, ó. Agora, eu vou secar um pouco. E vou esfumar aqui pro lado que tá o azul marinho, ó. Pra aparecer um pouquinho do azul marinho. Tá vendo? Tem umas nuances. Bem discretas, mas tem. E assim, eu vou preenchendo toda a parte que tá em branco. E assim ficou a nossa galinha. Eu passei o preto nos lugares onde eu não tinha colocado o azul marinho. Mas quando você for pintar, eu te aconselho a fazer primeiro essa parte preta, pra depois ir pro rostinho dela. Pra você não colocar a mão, não ter o risco de você sujar. Mas eu tava curiosa pra fazer o rostinho dela, porque eu achei ela muito bonitinha. Agora, eu vou pegar o cinza claro. Só um pouquinho. Tô usando pintuar. Eu estou usando pintuar, mas você pode usar um pincel. Eu vou separar aqui, ó. Separa essa parte. Aqui embaixo também. Bem pouca tinta, só pra separar um pouco, né? E agora, onde eu havia colocado o azul marinho, eu vou colocar aqui o cinza claro. Pode ser o branco também, pode ser um tom de azul clarinho. Vou colocar mais um pouquinho. Vem de pouco em pouco. É melhor do que colocar muita tinta e ficar muito pesada a pintura. Aí, aparece um pouco o tom azulado. A gente faz isso pra dar um volume, não ficar muito chapada a pintura. Você tem que, com o preto, tampar bem... Esfumou bem, ó. Aqui, vou colocar mais um pouquinho. Aqui, nesse peito dela. Segue o preto lá. E dou mais um lado. Essa claridade que eu dei, é melhor fazer quando já estiver quase seca. Porque agora, ó, ela logo vai sumindo. Mas, como a gente tá gravando, né? Eu vou só colocar, coloquei nos lugares pra que você saiba onde é. Agora, eu vou pra asinha dela. Então, a asa dela, eu vou preencher com o branco, menos o coração. Só vou preencher. Preenchi com o branco. E agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Com o preto em cima do pincel, esse aqui é da série 421, o número 4. Eu venho acertando, olha. Onde, eventualmente, sai um pouquinho branco, ó. Venho agora com o cinza claro, ó. Colocar aqui nessa parte da asa. Fazendo aqui uma sombrinha. Aqui também, ó. Tipo um vezinho. Um risco aqui e outro aqui. E dou uma esfumada. Aqui, ó. Um risco aqui. Entra aqui. E eu desço esfumando um pouquinho. Aqui, ó. Em volta do coração também. O preto ainda tá molhado. Aí, eu fico meio com medo aqui. Desbarrar nele. Vou secar aqui o pincel. E dou uma esfumada nesse cinza. Vou pegar um pouquinho do cinza. Pode pegar o preto e misturar com um pouquinho do branco. E vou marcar aqui mais um pouquinho. Fazendo esse vezinho, ó. Somente aqui. O coração, eu vou preencher com vermelho tomate. Preenchi o coração com vermelho tomate. Agora, eu vou vir com o vinho. Eu tô com o pincel da série 421. Acho que é o número zero. Vou escurecer aqui, ó. Seco. E dou uma esfumadinha aqui. Vou vir aqui nas bordas, olha. E já venho esfumando. Bem pouquinha tinta. De preferência, pro lado de cima do pincel, pra que eu controle melhor. E já venho esfumando. E vou contornando com o vinho. Seca. E venho esfumando, ó. Puxando pra dentro. Uma área bem pequena. Agora, eu pego um pouquinho do branco. Poderia ter sido o laranja também, né? E esfumo aqui. E em volta, ó. Em volta de onde eu coloquei o branco. O ovo da galinha, eu vou fazer ele todo branco. Olha só. Eu só vou preencher com a tinta branca. Preenchi os dois com o branco. Eu posso separar com o azul ou com o cinza. Eu vou usar aqui o cinza pra separar um do outro, olha. Escurecendo esse aqui que tá por baixo. Olha aqui meu pincel na aquarela. Sempre pra tinta correr melhor, eu molho meu pincel na aquarela silk. Vou colocar aqui embaixo. Deixa eu secar. Dá uma esfumada. Agora, o chãozinho. Eu vou precisar de diluente ou de clareador. Pegou aqui, espero que ela esteja seca. Essa marcação aqui é até onde, mais ou menos, eu vou colocar barrado depois. Eu vou vir primeiro com o erva doce que eu já tinha usado no lacinho dela. Então, eu vou pegar aqui, olha. Primeira coisa, é o verde mais claro que eu já tinha usado. Pra fazer essa parte aqui do azul, eu também usei o azul turquesa e usei também o petróleo. Porque eu ia fazer antes com o azul petróleo, ao invés do azul marinho, que eu coloquei na galinha. É por isso que, às vezes, eu prefiro fazer o fundo depois. Porque, às vezes, eu mudo de ideia, né? Então, olha só, eu só vou aqui preencher com erva doce. Agora, eu vou vir com verde oliva. Colocando aqui embaixo da galinha, dos ovinhos dela. Com cuidado aqui. E venho esfumando. Só que, olha, em linha reta. Porque aqui vai ser um chãozinho. Embaixo dos ovos, da galinha. E venho em linha reta. Agora, eu vou pegar um pouco do sépia. Bem pertinho, olha, da galinha, eu escureço. Os ovinhos. Agora, esse aqui, eu já não puxo tanto, deixo bem perto, só. Olha só, vou pegar aqui o verde grama. Então, vou molhar meu pincel na água e vou deixar ele bem diluído. Só vou diluir. Peguei o pincel da série 421, número 8. O verde grama diluído, olha, só na parte de cima do pincel. E vou fazer risquinhos, olha, só uns risquinhos, ó. E venho fazendo a voltinha com ele, ó. Simulando uma graminha. Vou pra cima dos ovos também. Sempre na parte de cima do pincel. Que aí, você controla bem melhor, ó. Bom, agora eu vou pegar o verde oliva e vou diluir da mesma maneira que eu fiz com o verde grama. E vou intercalar aqui, ó. Com o verde grama. O verde oliva, perdão. Posso fazer mais alto, posso fazer mais baixinho, sabe? Aquela graminha bem pequenininha. Agora, eu venho com o sépia. Eu posso puxar mais matinhos, ou eu posso chegar e já fazer aqui, olha. Tipo, uma terrinha, sabe? Um montinho aqui. Tinta branca. Eu vou intercalar aqui, ó. Só uns risquinhos. Bom, eu resolvi fazer rosinhas, igual tá aqui na roupinha dela. Olha só, dá pra fazer a rosinha, igual eu fiz na roupinha, ou essas margaridinhas branquinhas. Que é só apertar o pincel. Só apertar. Você pode estampar também o laço dela com essas margaridinhas. Pode ser também ao invés da rosinha. Aí. Ela ficou assim, cheia de florzinhas. Outra coisa que eu faço, às vezes, é um... É tipo uma partidinha, só que, olha. Faz um pinguinho, dois, três, quatro e cinco. Eu vou pegar o branco e um pincel zerinho. E vou fazer aqui, olha. Um babadinho. Nessa golinha dela, ó. E aí, eu venho e faço pinguinhos dentro. Vou fazer isso em toda a volta. E assim ficou a nossa galinha. Eu coloquei aqui uma sobrancelha nela com o cinza escuro, que eu havia esquecido. Se você quiser, você pode colocar umas bolinhas, né? Fazer um poazinho, que aí ela vai virar uma galinha da Angola. Mas a minha já tem muitos detalhes, então, achei melhor não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu fico muito feliz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.